Música O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, garantiu neste mês de janeiro que não haverá desabastecimento ou racionamento de energia no país por conta do baixo nível de água nos reservatórios das hidrelétricas brasileiras. E voltou a assegurar o desconto médio de 20% nas tarifas de energia elétrica já a partir de fevereiro. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem sobre o fornecimento de energia elétrica no país. Veja! Música O país possui um estoque de energia firme, segura e em condições de atender a todas as nossas necessidades. Música Questionou-se também ao longo desses dias a questão da redução na tarifa de energia elétrica de 20%. Esta redução acontecerá a partir do próximo mês, como está prevista. Não é de menos, é de 20%. A redução se dará. Música O país tem hoje um estoque de mais de 100 mil megawatts de energia, 121 mil megawatts de energia. Quando há 10 anos, possuía um pouco mais de 70, nós temos uma rede de transmissão de 106 mil quilômetros. Quando no passado era um pouco mais de 70 também, o país está interligado pelas redes do SIM, onde eventualmente houve uma carência de energia. A energia ali será suprida por uma outra região. Isso tudo faz parte do conjunto de presidências que ao longo desses anos todos foram tomadas. E tomadas exatamente para garantir a segurança energética do país. Música Música Os nossos reservatórios que estão com alguma dificuldade. A tendência é melhorar daqui para frente e com o abastecimento completo desses reservatórios. Música Em 2012, nós agregamos ao nosso estoque de energia 3.500 megawatts. Para 2013, temos uma previsão de mais de 8.500 megawatts. Ou até mais do que isso. Até mais de 8.500 megawatts. Isso é mais do que nós necessitamos. A cada mês, vão entrando novas térmicas, novas hidrelétricas ou novas turbinas. Por exemplo, em geral, em geral, é uma usina que está sendo construída. E dentro de um ou dois meses, pelo menos, as primeiras turbinas começaram a funcionar. Assim é com o Santo Antônio, assim com diversas outras usinas hidrelétricas. Nós temos a previsão de praticamente dobrar toda a capacidade de geração de energia elétrica no Brasil em aproximadamente 15 anos. Esse planejamento, que é de curto prazo e longo prazo, está perfeitamente em ordem. Música 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 Música